Olá, estudantes e amantes da história. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna Mohana e eu sou professora de História. Caso você não me siga, siga-me nas redes sociais, arroba estudando.historia e arroba brunamohana. Lá vocês vão encontrar resumos, dicas para o Enem, entre outras coisas muito importantes. Bom, o tema do nosso vídeo de hoje é República Oligárquica. Bem, você que já estudou Proclamação da República, República da Espada, hoje nós vamos começar a introduzir esse tema muito importante para o seu vestibular, importante para o Enem. A princípio, eu vou tratar de algumas coisas que são fundamentais para se compreender esse período da nossa história. Eu vou falar da política do café com leite, vou falar de conceitos importantíssimos como coronelismo, mandonismo e clientelismo. Mas então, para entender o que era a política do café com leite, nós precisamos contextualizar essa política. Precisamos falar a princípio do governo de Prudente de Moraes, que governou o Brasil de 1894 a 1898. Prudente teve um governo marcado pelo incentivo à industrialização, pelo embate, pela tentativa de resolução de alguns movimentos sociais, como a Revolução Federalista, lá do Rio Grande do Sul, e a Guerra de Canudos, que transcorreu durante o governo de Prudente de Moraes. E, além disso, o seu governo marca o retorno à volta dos civis ao poder, depois de anos de governos militares, a saber, Marechal Floriano Peixoto e o Marechal Deodoro da Fonseca, que juntos fizeram parte da República da Espada. Então, o que foi a política do café com leite? Foi um acordo, um arranjo, entre as principais oligarquias brasileiras da época, entre as oligarquias de Minas Gerais e São Paulo. Agora, o porquê desse nome, café com leite? Porque fazia alusão aos dois produtos, os produtos que eram produzidos por esses estados, por essas oligarquias. São Paulo, produtor de café, e Minas Gerais, produtor de leite. Então, o nome café com leite está associado a esses produtos. Então, em nível federal, a política do café com leite, ela caracterizava a política desse período. Vamos falar do coronelismo. E, para tratar desse tema, eu utilizei as ideias de Victor Nunes Leal, autor de Coronelismo e Chá de Voto, uma obra clássica da nossa literatura política, publicada em 1948. De acordo com Victor Nunes, qual é a definição de coronelismo? Foi o compromisso firmado entre o poder estatal, em ascensão, e o poder privado, em decadência. Esse poder privado era representado pelos coronéis, pelos proprietários de terra, uma vez que as grandes propriedades eram o instrumento, eram a base que legitimava essa política coronelista. Então, era um acordo, um compromisso recíproco entre esse poder estatal e o poder privado. O poder estatal que fornecia os juízes, a polícia, ou seja, legitimava esses atos de violência praticados pelos coronéis. E os coronéis, em troca, davam os votos adquiridos mediante o voto de cabresto. Então, era uma barganha eleitoral. Voto de cabresto? Mas o que era isso? Voto de cabresto era um tipo de coerção, um tipo de prática utilizada pelos coronéis para conseguir os votos entre os trabalhadores, as pessoas mais humildes. Então, ele obrigava os trabalhadores, essa população menos favorecida, a votar em si ou naqueles em que ele estava apoiando naquele momento. Então, um coronelismo seria uma relação de governo estadual e governo municipal. Então, é muito interessante perceber como ele legitimava essa chamada política oligárquica. Então, a nível estadual e municipal, era a política dos coronéis que dava as cartas desse jogo. Então, é muito importante. O nome coronel, que dá origem ao conceito de coronelismo, vem dos antigos coronéis da Guarda Nacional, que era uma milícia existente no Brasil e império, que terminou, obviamente, com a proclamação da república, mas também era um jeito dos sertanejos chamarem os chefes das parentelas, os chefes políticos locais. Lembrando que o coronel, ele é chefe de uma grande parentela. Parentela essa que é constituída por três tipos de laços. O laço consanguíneo, ou seja, os parentes de sangue, como a gente chama, os laços espirituais, por exemplo, o compadrio, e essas alianças matrimoniais. Então, nós temos aí três tipos de laços que enrolam essa parentela do coronel. Então, ele é um chefe de uma grande parentela, parentelas essas que podiam ter um poder em âmbito nacional, inclusive. Então, o coronelismo se desenhava dessa maneira. Segundo o Victor Nunes Leal, o coronelismo, ele teve o seu auge na Primeira República, mas ele ainda está um pouco presente na nossa política atual, em alguns lugares do Brasil. Então, nós temos ainda alguns resquícios desse coronelismo. Mas é importante perceber que o coronelismo, assim como o Victor definiu, é um fenômeno político datado. Ele termina, basicamente, em 1937, quando Getúlio Vargas decreta o início do Estado Novo, quando inicia-se esse novo período da política varguista. Então, é um fenômeno político datado. Atrelado a ele, nós temos outros dois conceitos, mandonismo e clientelismo. O mandonismo não é um sistema. Preste bem atenção nisso, estudante. O mandonismo é uma característica da política brasileira. E ela sempre existiu desde os tempos coloniais. E até hoje ela ainda persiste. Ela só vai ser mudada quando houver a maior democratização, o maior acesso à cidadania no Brasil, a maior redução dessas desigualdades sociais. E nós temos o clientelismo, que seria uma troca de favores, um acordo político. Ou seja, eu concedo um cargo público a alguém, em troca essa pessoa vota em mim. Então, seria mais ou menos isso, uma troca de favores, um acordo político. E, por fim, nós temos o governo de Campos Salles. Em 1902, o Campos Salles propôs esse acordo político não oficial, que ficou conhecido como política dos governadores. É aí que nós temos essa relação, essa troca de favores entre união e estados. Observe que o âmbito aí já mudou. União, estado, presidência da república, presidência de estado, que são os conhecidos como governadores hoje. Então, é uma troca de favores para diminuir, para evitar essa oposição e manter as oligarquias no poder. O próprio Campos Salles, enquanto presidente, dizia que é impossível governar sem os estados. Então, essa era a chamada política dos governadores ou política dos estados. E um instrumento que legitimava essa política dos governadores era a comissão verificadora de poderes, que, através da chamada Degola, claro, em sentido metafórico, ela eliminava esses deputados da oposição e favorecia aqueles da situação. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Siga-me nas redes sociais e... Siga-me nas redes sociais e...